Muito barulho na quadra do Maranhão, vem o Kaique, dominou, vai bater, bateu bem no alto! Gol! É do Maranhão! Vai ser o nome Kaique! Kaique é o nome do gol! Na cobrança de lateral, ele teve tempo de dominar, ajeitar a bola, ficar a feição dele. Bateu forte de pé direito no alto, encobriu o goleiro! Maranhão, 1 a 0!